Bom dia, boa tarde, boa noite aos meus queridos amigos que me seguem no canal Matuto Zelote. Não sei que hora você vai ver esse vídeo, mas seja que hora for, nós estamos aqui de volta no sertão do meu Jesus. É gente, desta vez eu vou mostrar, não vou dizer prejuízo não, mas vou dizer assim, talvez a minha falta de fé, não sei também. Bom, várias perguntas que eu não sei nem mesmo se responder, não é a mesma coisa certa, é a natureza de Deus, né? Olha que fé maravilhoso, hoje está muito quente novamente aqui, apesar das chuvas montar um clima menos, mas agora muito sol nesta manhã. Eu vou mostrar aqui gente a nossa pequena lavoura, né? E a minha propriedadezinha aqui é pequena e eu faço doação para as pessoas plantarem e depois ativite na colheita. Então, eu vou mostrar a vocês aqui o que aconteceu aqui, né? Não é uma imagem muito boa que eu queria apresentar, mas faz parte de mostrar as coisas interessantes no nosso sertão. Então, deixa eu ver se estão vendo esse pé ali, o pé de cajueiro aí, né? Mas não é isso bem que eu quero mostrar, gente. Olha gente, aqui esse pedaço aqui de chão aqui, eu aproveitei, já que estava como se fosse perdido quando a falta d'água. E eu coloquei aqui essa, pedi para o rapaz plantar aqui, um milho, já que esse milho aqui dessa lateral aqui, ó, né? Mais de meia quinta, ele está perdido aqui de... E o milho não deu, por conta das chuvas. Mas ainda consegui plantar uns pezinhos de fava, gente, ó. Olha como está linda aqui essa fava, ó. Aqui, ó, mas está faltando água, viu? Eu vou mostrar a vocês aqui, eu vou mostrar a vocês aqui o que aconteceu com o milho, né? Esse milho não deu, o que está sobresistindo aqui é a fava, que a fava é muito, né? Podemos dizer assim, resistente também, mas precisa de... E a fava precisa de ser, ela é uma, ela é uma fortaleza, né? Podemos dizer assim, e ela precisa de estar em cerca, para subir, para crescer mais. Eu estou improvisando, mas veja só, gente, o milho, né? Nós plantamos e não deu. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui, como ficou esse milho. Esse milho, vai ser colhido aqui, gente, é para todos os animais mesmo. Quem não sei, vai ficar o consumo humano. Deixa eu ver aqui, estou gravando, estou com a doce da sombra, aqui. Eu vou mostrar para vocês, como o milho ficou, né? Ó, você viu o tamanho, de largada. Muito ruim para eu gravar hoje, aqui. Tá? O milho ficou nessa situação aqui, gente, ó. Ele já secou, mas nesse milho aqui, para o consumo humano. Por quê? Porque ele está todo, é, em largada, ele tem, não deu nada, no momento certo. Olha aqui, mais outro. Deixa eu mostrar para você, como ficou aqui, né? É que eu estou gravando só. Olha lá, a largada já saiu. Então, você vê o tamanho do milho, ó. Aqui, vou, o consumo humano, deixar secar. Para colocar para os animais. Olha aqui. Olha aqui, o tamanho do pé de milho. Que é que é a falta d'água, né? Enquanto, nos outros cantos, eu vejo o milharal bonito. Aqui, nós estamos nessa situação, aqui, ó. Depois, eu vou falar para vocês sobre essa questão aqui, né? Do milho. Deixa eu procurar aqui. Do milho? Muito novinho, não está servindo, ó. Isso aqui ainda dá para a gente... Calma. Você veja que ele está todo bichado, ó. Então, não serve nem para consumo humano. Certo? Aí, você vê aqui, ó. Você vê que o pé dele está, né? Pequeno demais. Foi a falta d'água, né? Olha, gente. Deixa eu te contar uma coisa. Talvez você não saiba disso. Para quem sabe, me desculpe, né? Mas, para o milho amadurecer. Esse pendão aqui, ó. Esse pendão aqui, ele... Ele cai, o pole. E fica aqui, ó. No cabelinho do milho, aqui, ó. Isso entra, que é para germinar o milho. Vou mostrar a você. Coisa interessante, a natureza de Deus, não é? Confesso a vocês, está muito ruim para gravar. Porque tem uma resta que eu não estou vendo bem. Não perdoe isso, não ficou boa. Pronto, está aqui, ó. Então, esse pole aqui. Cai. Aqui. E desce para cá, ó. Para que possa dar isso aqui, ó. O milho. Certo? Olha a largata aqui, gente, ó. Confesso a vocês que esse vídeo vai ficar muito legal, porque está tendo muita resta aqui para mim. Olha a largata aqui, está vendo? Largata aqui, ó. Olha como ficou o milho. Olha como está. Agora, para o outro lado, né? Já estamos vendo aqui, outro resultado, que é a fava. Como eu disse, a fava é muito resistente. Está aí, ó. Vai ter muita fava aqui, mas o milho está perdido. Esse milho está todo perdido. Só o que vai aproveitar aqui, minha gente, olha você, né? Olha aqui, ó. Então, é isso aqui, né? Que cai aqui e vai germinar o milho. Vamos, ó. Esse aqui está até malzinho um pouco. Olha o tamanho. Mas todo furado da largata. Deixa eu furar. Deixa eu abrir mais esse aqui para vocês verem. E encerrar, né? Esse pequeno vídeo de mostrar como é a vida do sertanejo. Uma vida dura. Olha aqui a largata. Esse milho aqui, ó. Ele queria. Ele ia estar até um milhozinho bom, mas o que acontece é que faltava de chuva. Está vendo? Aqui, né? Vai dar para matar isso aqui. Muito bem, gente. Está aí o canal Maturzelote mostrando um pouco da dificuldade de sertanejo, né? Eu vou encerrar esse vídeo mostrando ali uma outra parte também que deu mais ou menos, né? O feijão, porque o milho está perdido. Certo? Então, vem comigo. Vai ter mais um grilozinho pulando aqui. Então, gente. Voltando para finalizar o vídeo, olha aí. Toda a plantação de milho perdeu, né? Você vê algumas barras de feijão aqui, ó? Feijão muito bom. Deixa eu tentar abrir para vocês aí. Desculpa aí, gente, porque eu estou gravando só. Minha esposa está ali. Está tremendo muito, né? Olha. Mas o milho está assim, perdido, né? Todo perdido, não adianta. Você vê aqui, ó. Só esse mesmo, para consumo animal. Só que eu vou fazer, eu vou doar, né? Para o rapaz, para botar para as galinhas e a palha, para os... Todo perdido. Mas é assim mesmo. Força da natureza. Não tem nada a reclamar, agradecer a Deus por tudo e pedir a Deus que no próximo ano, seja um ano melhor de chuva, né? Que possamos plantar. Então está aí, nesse sertão do meu Deus, Matuto Zelote, apresentando uma parte da dificuldade do sertão nordestino. Onde o homem sertanejo é muito forte, não é? Apesar do que está acontecendo no nosso país, infelizmente. Mas, Deus tem seus projetos, seus planos na vida do homem, né? Com certeza, essas situações vão passar. E dias melhores verão de chuvas, com certeza. Então, você que nos segue no canal Matuto Zelote, muito obrigado a você. Forte abraço. E que Deus nos guarde, né? Confia no Senhor. A Bíblia manda confiar no Senhor. Apesar de todo esse prejuízo que humanamente falamos, passamos, mas estamos vivos. Então, um grande milagre é um grande proveito. Entendeu isso? A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, uma noite de choro, uma noite de lutas, mas a alegria vem o amanhecer, mas o sorrir vem o amanhecer. E amanhã é um novo dia. Forte abraço. Que Deus continue nos abençoando. Muito obrigado a você por estar dando joinha, se inscrevendo. Se o canal está crescendo, é porque os conteúdos estão agradando. E eu agradeço a Deus por isso, pela sua vida. Forte abraço, meu amigo, minha amiga. Tchau. Tchau.